O dia mente, a cor da noite E o dia amante, a cor dos olhos Os olhos mentem dia e noite, a dor da gente Enquanto houver você do outro lado Aqui pro outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete Enchei na minha alma daquilo que outra hora Eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha Tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a possível é a boa saudade do outro a luta Doce coragem pra chegar no fim O fim é belo e certo Depende de como você A fé que você deposita em você E só, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Enquanto houver você do outro lado Do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete Enchei na minha alma daquilo que outra hora Eu deixei de acreditar Eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha Tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim Metade de mim agora é assim De um lado a possível é a boa saudade do outro a luta Força e coragem pra chegar no fim E o fim é belo e certo Depende de como você vê o novo credo A fé que você deposita em você E só, só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Oh, só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar E o fim é belo e certo Depende de como você vê o novo credo Eu creio A fé que você deposita em você E só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Oh, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar 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 Sim, sim, sim Sim, sim, sim